Bom mesmo é aquela loja que dá pra gente fazer tudo em um só lugar. Por exemplo, aqui na Decor & Designs consegue montar os seus móveis planejados. Aí tá tudo pronto nos planejados, você precisa dos móveis. Aqui ó, sofazão, esse daqui é diferente, pontos puxados, costura dupla, é aquele que dura muito tempo e confortável. Mas, aqui tem várias opções de tecidos caso você queira outra. Olha essa mesa, dá uma olhada nesse detalhe aqui do vidro espelhado. Olha aqui essa cadeira, olha essa composição, ficou linda, né? Com detalhe da móvel branco, poltronas, tem várias outras mesas pra você escolher. Olha isso daqui, gente, esse buffet. Olha isso, coisa mais maravilhosa em um medieval. Dá pra você comprar, inclusive, os artigos de decoração que você tá vendo por aqui. Pagamento, faz o cartão, cheque, boleto, vem negociar. Vê a maneira que você quer pagar que eles fazem um bom negócio pra você. E o bom, como eu falei, é você conseguir resolver a tua vida em um só lugar. Chega aqui, faz planejado, chega aqui, compra os móveis que tem de tudo, todos os ambientes da sua casa, pra deixar tudo muito bonito da maneira que você quer. Lembrando, dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 1560, aí na Suplicy 734, que a gente tá gravando hoje. Qualquer coisa, acessa, que é mais fácil de casa, né? Decoradesign.com.br. Antes de vir, dá uma olhada nessa loja aqui. Tem de tudo, você resolve a tua vida. Então, vamos lá.